Olá galera, seja bem-vindo por aqui. O vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas de uma tag que eu selecionei e o nome dessa tag é o que o leitor gostaria de saber sobre mim. E o legal dessa tag é que você pode também tirar algumas dúvidas das coisas que eu uso aqui como câmera, enfim, todas as coisas relacionadas ao canal serão respondidas hoje aqui, então não perca nesse mesmo horário, eu tô brincando. Então vamos lá! A primeira pergunta é qual câmera lente você usa? Bom, eu uso dois tipos de câmeras, vamos dizer assim. Quando eu vou fazer vlog ou um vídeo mais rápido, eu uso o meu celular, então não tem desculpa pra você que quer começar um canal e fica falando assim, ah, eu preciso de uma câmera, dá pra gravar com o celular. Se o seu celular filma Full HD, tranquilão, dá pra gravar. E a câmera que eu uso, no caso hoje, eu estou gravando com ela, é a Canon T5i. E ela eu tenho desde o começo do canal praticamente e ela nunca deu problema, muito boa, compraria de novo e é isso. Qual programa você usa para editar fotos? Por incrível que pareça, nenhum. Gente, eu não tenho paciência para editar muito fotos. Normalmente, às vezes, ou quase raramente, meu marido editava, né, pra mim. Mas normalmente eu já acho bom de cara, sabe? Então eu vou lá e já posto, às vezes coloco algum filtro, mas nada mais do que isso, então não uso nenhum editor, assim, não tenho nenhum principal editor, sabe? pra poder recomendar pra vocês. A próxima é qual programa você usa para editar vídeos? No começo eu comecei com o Movie Maker, né, aquele basicão que tem no computador, até que eu comecei a assistir aulas pelo próprio YouTube e hoje eu uso o Adobe Premiere. Então eu nunca fiz curso, então eu fico até, poxa, as pessoas às vezes perguntam, Ai, como faz isso? Tem tanto vídeo no canal do YouTube, por que você não pesquisa, não é mesmo? Foi assim que eu aprendi, pesquisando muito. Ai, como fazia pra cortar vídeo? Ai, como fazia pra colocar um áudio daquele jeito? Ai, enfim, fui pesquisando várias coisas, até que hoje, pra mim, já é de boa mexer num Adobe Premiere. Quatro, quem tira suas fotos? Quem, né, gente? O maridão maravilhoso, meu marido, o Eder Gota. Ele que tira as minhas fotos, normalmente, né? Na verdade, sempre, porque é ele que tá comigo sempre. A quinta pergunta é, você ganha dinheiro com o canal e como? Sim, ganho dinheiro com o canal, demorei muito tempo pra ganhar, porque talvez você não saiba, a gente começa a ganhar a partir das visualizações que a gente tem aqui no canal, né? Então, quanto mais visualização, mais chances de você ganhar. E você só pode sacar do AdSense a partir de 100 dólares, Então, você tem que esperar juntar lá 100 dólares pra poder retirar, né? E aí, bom, como o dólar tá alto agora, dá uns 500 reais, né? Mas demora muito, então, tipo assim, se a resposta é, eu ganho com o blog? Não, não ganho com o blog, porque o que eu gasto fazendo vídeos, ou comprando coisa pra vídeos, enfim, não equivale ao que eu ganho, né? Então, por enquanto eu não ganho, isso daqui é um hobby, eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro. Qual cor de tinta você usa no seu cabelo? Bom, gente, a cor do meu cabelo, tô olhando aqui na câmera, eu uso Magihel 7.4. Já tentei várias outras cores, mas eu sempre volto pra essa tinta, porque eu gosto muito, ela é da L'Oreal, né? Então, esse é o meu tom de tinta, 7.4. No que você trabalha além do blog? Bom, gente, contando que esse canal aqui é um baita de um trabalho, porque a gente precisa preparar conteúdo, se arrumar, gravar, editar, e normalmente eu faço isso, na maioria das vezes, sozinha. Quando o meu marido, ele pode me ajudar, ele sempre me ajuda, é um super parceirão, mas às vezes não dá, então eu tenho que fazer sozinha, e é um baita de um trabalho. Mas o trabalho que me dá rentabilidade, que me sustenta, é outro, né? Eu e meu marido, a gente tem duas empresas, estamos trabalhando por conta, né? Na verdade, então tem uma empresa já há muito tempo relacionada à área digital, artes digitais, e temos outra empresa que é nova, nova no mercado, que é na área de elevadores. Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blog? Claro que não, com certeza não, porque a maioria das pessoas são aqui que estão assistindo, são em voz, eu, pobre, assim, entendeu? A gente não é rico, né? A gente precisa trabalhar pra viver, não dá pra ficar lá esperando o dinheiro chegar na conta sem trabalhar, né? A gente precisa trabalhar. Então, eu acho que não, já vi muitos canais de sucesso que começaram bem simples e cresceram. Então, não tem nada a ver. Ostentação e riqueza, pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Sua família ou amigos entendem o que é ser youtuber? Bom, eu acho que entendem. Pelo menos as pessoas perto de mim, com certeza, entendem e me apoiam e me incentivam. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, por que eu não vejo, sei lá, sua mãe aqui? Ah, por que eu não vejo tal pessoa aqui? Porque eu sou a pessoa pública, né? Minha mãe, por exemplo, ela morre de vergonha de aparecer em vídeos. Ela morre de vergonha. Então, eu não vou fazer com que ela grave sem que ela queira, né? Então, é sobre mim. Eu sou a pessoa pública. Então, eu acho que todo mundo entende. Quem não entendeu, também vai fazer o quê? Não entendeu, né? Essa é boa aqui, ó. O que você faz com as makes e produtos que você ganha? Tcharam! Nada, né, gente? Porque eu não ganho nada aqui e a gente não ganha, entendeu? Então, se você quiser me dar, eu tô aceitando. Aí, eu posso trazer algum conteúdo. Tô brincando. Já teve algumas parcerias que quiseram fazer com a gente, só que de coisas que a gente não usa e não funciona, né? Então, eu sempre fui muito focada em se um dia eu vou fazer alguma parceria com alguém de um conteúdo, de um produto, de algo que eu realmente gosto, de algo que realmente eu utilizo. Então, a gente ainda não teve essa oportunidade. E a última pergunta é quanto tempo eu levo para produzir um conteúdo aqui para o canal? Depende do canal, mas... Depende do canal, depende do vídeo, né? Mas, normalmente, demora um bom tempo. Porque eu tenho que separar um momento para pensar no que eu vou gravar. Às vezes, pode ser rápido, como um vlog, né? Ah, já vou fazer um vlog do que eu vou fazer aquele dia e tal. Beleza. Ou, às vezes, eu tenho que pesquisar mesmo algum conteúdo, o que eu vou trazer aqui para vocês. Aí, vamos pensar que demora uma hora, certo? Aí, até se arrumar, até começar a gravar, vai demorar aí uma hora e meia. Então, aí já foram duas horas e meia. E aí, para editar, né? Mais duas horas, uma hora e meia. Então, praticamente, toma a minha noite inteira. Eu estou fazendo isso à noite, né? Às vezes, consigo fazer durante o dia, quando eu consigo equilibrar com o meu trabalho. Mas, normalmente, toma a minha noite inteira fazendo conteúdo aqui para vocês. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntinhas. Se você tem alguma pergunta e gostaria que eu respondesse, coloque aqui nos comentários, porque talvez eu possa trazer um outro vídeo aqui respondendo vocês. E se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir até o fim. E um beijo para vocês. Tchau! 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 Tchau!